Música No que toca ao turismo, o Vasco Cordeiro afirma na BTL que entidades públicas e privadas devem continuar a esforçar-se para bem do crescimento dos Açores. Bem-vindos ao Sumar Informativo. O Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores afirmou na Horta que em 2012, ano de todas as auditorias e de todas as verificações das contas públicas, a região ganhou credibilidade no contexto nacional e internacional. Foi tão bem o ano, depois de todas as avaliações, de todas as auditorias, de todas as verificações, que os Açores ganharam efetivamente credibilidade no contexto nacional e internacional. Vasco Cordeiro afirmou na BTL, na Feira Internacional de Lisboa, a continuação da união de esforços entre entidades públicas e privadas para que os Açores cresçam cada vez mais. Nós ainda temos desafios ao nível da qualidade, da qualificação de recursos, da qualificação de produtos, da diversificação de produtos, que são... esses desafios são muito importantes para a rentabilidade e para a sustentabilidade deste setor. Mas é, no fundo, esta consciência global destes desafios com que estamos confrontados, mas, sobretudo, este grande esforço de congregação, de união de vontades, à volta da melhor forma para vencer estes desafios, que une quer entidades públicas, quer entidades privadas, que é, no fundo, a condição essencial para que os possamos encarar de forma destemida. Vasco Cordeiro, satisfeito com o trabalho feito pelos empresários públicos ou privados em prol do crescimento do turismo assoviário. O secretário regional dos Recursos Naturais afirmou na Bermuda que os Açores demonstraram que estão na vanguarda das regiões que apostam na conservação dos recursos e ecossistemas marinhos ao aderirem à declaração de Hamilton. A qualificação urbanística do Centro Histórico da Ribeira Grande começa já esta segunda-feira. A empreitada do Centro Histórico tem um prazo de execução de 300 dias e sofreu algumas alterações ao projeto inicial, que permitem poupar cerca de 500 mil euros. Vítor Fraig, o secretário regional do Turismo, assegurou que o governo dos Açores irá continuar a apoiar a realização de eventos que contribuam para a captação de fluxos turísticos para a região, bem como para a promoção da palavra e destino aos Açores. Estas são duas provas que se enquadram claramente na estratégia que o governo dos Açores delineou para a captação de eventos, porque contemplam aquilo que nós achamos que é fundamental. Por um lado, contribuem para a promoção do destino, por outro lado, contribuem para a captação de fluxos turísticos para a região. É esta a linha de orientação que nós temos definida para a captação de eventos. É esta a linha de orientação que iremos prosseguir ao longo do tempo na captação de eventos para a região. Eventos estes que, na sua maioria, têm uma componente fortemente associada àquilo que nos caracteriza, e que é a natureza. São eventos que tiram uma mais-valia significativa daquilo que nós temos para oferecer, e como foi aqui referido, neste caso concreto, a Baía da Praia da Vitória tem condições ímpares para a prática destas modalidades, e são eventos que nós não queremos que se esgotem sobre si. Queremos que vão mais além, queremos que eles assumam um efeito multiplicador na captação de fluxos turísticos para a região. É o caso das etapas do Campeonato do Mundo de windsurfing, que vão decorrer na Praia da Vitória, na Ilha Terceira, com a participação de mais de 200 atletas. O presidente do município, José Manuel Bolier, da Câmara da Ponta Delgada, está ao lado dos funcionários camaralhos que se dizem lesados com o facto da sua remuneração complementar, penalizar o seu vencimento, uma vez que o trabalho extraordinário é deduzido do valor de apoio em questão em que é atribuído pelo Governo Regional. Agora, o Dia da Mulher. No passado dia, em muitas iniciativas para o Dia da Mulher, e no passado fim de semana na Ilha Terceira, Elas fazem a diferença, um evento dedicado a algumas mulheres empreendedoras da ilha. Diana Borba traz-nos os pormenores. Este fim de semana, em Andra do Heroísmo, celebrou-se o Dia Internacional da Mulher. Elas fazem a diferença foi o nome escolhido para este evento que teve lugar na Praça Velha e que foi dedicado às mulheres empreendedoras da ilha. Elas fazem realmente a diferença. Algumas estiveram presentes de modo a dar a conhecer os seus produtos e serviços. Destaque para a jovem talentosa Madalena Costa, da Benditos Pormenores, com os seus já conhecidos coares e acessórios que primam pela criatividade e originalidade. Carla Martins, outra jovem, promoveu o seu espaço de estética e relaxamento, chakra. Além dos produtos destinados à beleza feminina, também esteve representado o Da Vinci, Ginásio de Educação, um novo e inovador conceito com vários serviços de educação e que presta uma vasta gama de atividades lúdico-didáticas. Estiveram ainda presentes criadoras de peças artesanais, doçaria local, cabeleireira e florista. O evento contou também com atuações musicais, palestras, um desfile, a gravação do programa Planeta Mulher, entre outros. Diana Borba, SMTV, na Ilha Terceira. O Presidente do Governo, Vasco Cordeiro, manifestou a disponibilidade para fazer parte da solução no que diz respeito à participação açoriana nas competições nacionais de futebol, no âmbito da reformulação dos quadros competitivos, mas recusou que seja apenas a região a suportar todos os custos. Nós estamos disponíveis para ser parte da solução, nós não estamos disponíveis para que recaia apenas sobre nós o encargo e o ônus de garantir este princípio da continuidade territorial. E, portanto, estamos disponíveis para ajudar. Não estamos disponíveis para que recaia apenas sobre os Uçuros e sobre os Uçurianos os custos e os encargos de garantir este princípio da continuidade territorial. E, portanto, sobre isso há agora um conjunto de contactos que serão desencadeados. Acreditamos que existe ainda muito caminho a fazer nesta matéria e que existem, enfim, alguns aspectos que, se devidamente ponderados, poderão contribuir para que este assunto tenha uma boa solução. O Governo de Açores tem uma posição muito clara face a esta situação. Está disponível para ser parte da solução, mas não está disponível para que recaia sobre a região o encargo e o ônus de toda esta situação. Mais uma nota. Antes de terminarmos este domínio informativo, realizou-se um jantar de amigos, um jantar de angriação de fundos, para os jovens escuteiros dos Arrifes fazerem uma viagem, provavelmente, ao continente. Cerca de 150 pessoas aceitaram este repto, juntando a presença musical dos cantares de outrora. Em jeito de recordação, terminamos com imagens de uma grande tradição nos Açores, a Batalha das Lemas. Sumário Informativo fica por aqui. Para a semana voltamos na SMTV. Legenda Adriana Zanotto